A imagem bonita, Fernandale, o chefe, os dois separadores de goleiro, abraçando neste momento o Eugênio Neto. Desculpa, Ananinha, essa emoção aqui é muito grande também, o trabalho é bem feito. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, valeu, moleque. Aí, Eugênio. A gente tem que ter um pouco emocionado aqui. Neto, emocionado, Neto. Neto, é um herói que dá uma mudança desse jogo, cartando aquela bola, Neto. Para mim, o time de refletir, na segunda divisão do Paraná, vamos ver aí. Cara, é um sentimento muito emprestado, cara. Mas o herói somos todos nós. É o grupo todo. Eu tive, acho que eu tive umas três lesões desde que começou o campeonato. E tinha passado por muitos momentos difíceis, cara. E é nesses momentos aqui que Deus, antes da gente vencer, Deus vai fazer a gente muito forte antes, cara. E a gente tem que perseverar. E é isso aqui o resultado que a gente fez. Sai doido, Neto, muito emocionado, mas chega. Na segunda divisão, campeão ainda, melhor ainda. Cara, o objetivo principal é subir. Mas vai ser campeão, com fé em Deus. O objetivo é esse. Recado. Recado para a torcida. Eugênio Neto, recadinho para a torcida. Ô, torcida do Galo, agradeço a todos que estiveram aqui. A todo o apoio desde o início. A gente... Vocês ajudaram muita gente a chegar até aqui. E continue com a gente. Na segunda divisão. Que a gente vai fazer tudo para subir para a primeira. Obrigado para o turma do Galo. Valeu, Eugênio. Você merece, cara. Muito obrigado. Obrigado.